Cabeça pra cima Olá, sempre bom estar com você em cada um dos programas Cabeça pra Cima, sempre trazendo pra você assuntos que informam, que orientam, que edificam a sua vida, porque você já sabe, né? Aqui é isso mesmo, a gente quer ver você sempre assim, de cabeça pra cima. Olha, e como eu gosto de falar nesse início de programa, você já sabe que nós temos uma alegria enorme em poder entregar pra você conteúdo de qualidade, uma programação diferenciada 24 horas por dia, que alcança você em qualquer lugar que você esteja. Você pode nos assistir não só pela televisão, mas você pode usar o seu computador, o seu smartphone, o seu tablet e nos ver em qualquer lugar. Você já baixou o aplicativo da Boas Novas? Baixa aí, porque além da programação, você vai ter notícias, você vai ter uma série de informações que vão ajudar você e vão divertir você, inclusive ao longo do seu dia. E tudo isso se torna possível, porque nós não estamos sozinhos, nós temos um exército de pessoas que nos acompanham, que oram pela Boas Novas, que contribuem com a Boas Novas. Nós queremos agradecer aqui, como sempre, ao nosso querido semeador de Boas Novas, você que já faz parte do grande exército de semeadores, que já entendeu o tamanho do desafio, que o Senhor te abençoe, te guarde, que ele possa atender os desejos do teu coração. E também aproveitamos pra desafiar você, que ainda não é um semeador, que tem sido abençoado com a nossa programação. Vem fazer parte do exército de semeadores, liga aí 21 26300, entra no nosso site e tenha consciência de que quando você se torna um semeador, você está ajudando a divulgar as Boas Novas de Cristo. Aceita o desafio, se torna um semeador e que o Senhor, não porque você se torne semeador, não, mas que ele possa abençoar a tua vida mais ainda, que ele possa te retribuir com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais também. 212-6300 ou www.boasnovas.tv Hoje a gente vai falar de um assunto que ele é, na verdade, muito atual. Porque, olha só, o IBGE ainda não mediu, os hospitais não fizeram pesquisa, mas as clínicas de reprodução humana, elas estão indicando e comprovam que é cada vez maior o número de pais com mais de 50 anos. Esses pais que tomam a decisão de ter filhos um pouco mais tarde, eles, em sua grande maioria, são pais que buscam a reprodução in vitro porque já fizeram uma vasectomia. São pais que estão num segundo, num terceiro casamento e têm o desejo de ter filhos. O que motiva esses homens? Quais são as vantagens e as desvantagens de uma paternidade tardia? No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos saber como é ser pai mais velho. Vamos para o nosso informativo e eu tenho gente, assim, muito especial para conversar com a gente hoje. A partir da segunda metade do século XX, ocorreram muitas transformações nas estruturas familiares em todo o mundo. Com o aumento da expectativa de vida, mercado de trabalho acirrado e controle da taxa de natalidade, o conceito sobre a idade ideal para os pais conceberem um filho tem mudado bastante. Além das preocupações com relação à saúde da criança após o seu nascimento, os pais com idade avançada podem encontrar problemas de relacionamento com seus filhos, pois devido à fase em que se encontram, nem sempre vão conseguir acompanhar o ritmo acelerado das crianças. Os hábitos desses responsáveis mudam conforme o envelhecimento se torna iminente. É nesta hora que os filhos se deparam com novos desafios. Diante de tais dificuldades, é necessário um acompanhamento profissional para que a relação familiar não saia prejudicada. É isso aí. Você certamente pode comprovar que o que estamos falando aqui é uma realidade, né? Sempre perto da gente tem alguém que já mais velho decide ter filhos novamente e é uma realidade no nosso dia a dia. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres, mas hoje nós vamos falar dos homens e nós vamos entender como é ser pai já um pouco mais velho. Eu recebo aqui no estúdio a Lucrécia Venceslaunizo, você já conhece, ela que é terapeuta de família. Não podia deixar de estar aqui para a gente falar nesse tema, né Lucrécia? Bom, como sempre, Celeste, é um grande prazer estar aqui, vamos debater o tema, né? Acho um tema muito importante para a atualidade. Está crescendo mesmo o número de pais mais velhos, Lucrécia? Com certeza. Nos seus consultórios você recebe mais esse tipo de pai? Muito, muito. Legal, então vamos já entender essa história. E também conosco, querido doutor Luiz Fernando Gevaer, ele que é advogado, especialista em direito de família e olha, ele já é pai de cinco filhos. Ele, além de debatedor aqui, está como um personagem. É, estou muito feliz de estar aqui. Um abraço para todos, um prazer estar aqui no teu programa novamente. Obrigada. E eu acho que o tema é muito relevante, importante, eu acho que a gente pode trazer luz sobre esse tema que às vezes assusta as pessoas. Verdade. E às vezes também deixa certa perplexidade, porque a tarefa da paternidade é sempre difícil, né? E já numa idade mais madura, há todo o conhecimento das dificuldades, os medos, os receios. O pai mais velho, ele é muito mais preocupado que o pai novo. Com certeza, né? Ele já viveu as coisas, né? E o importante é saber, porque tudo é relativo, né? Tem pessoas que já têm idade, mas são muito joviais. Tem pessoas que são jovens, mas são muito pesados, envelhecidos até. É verdade. Então, quem se dispõe a ter filho depois dos 50 é jovem de espírito, né? Porque, e realmente ajuda muito, porque uma criança em casa, ela rejuvenesce todo mundo, ela traz alegria, é ótimo. Mas traz consequências também e traz responsabilidades que, às vezes, preocupam quem já está nessa fase de vida, né? Verdade. E principalmente sobre duração da vida, são reflexões que as pessoas fazem. Tenho muito prazer de estar aqui dividindo a minha experiência, que é muito prazerosa com todos os meus filhos, desde os mais velhos até os mais novos. E acho que vai ser um programa muito bom. Bacana. Uma primeira provocação, porque o doutor Gevaia estava falando assim, né? Quem tem filho, já numa idade mais avançada, tem o espírito jovial e aí ele fez todas as outras ponderações. Só que nem sempre isso é uma decisão de ter. Acontece. Pode acontecer sem querer, né? Porque acontece a mulher engravida, o homem engravida a mulher já com uma idade mais avançada e aí a coisa não foi tão assim por querer e pode ser mais pesado, um pouco mais pesado. Mas não vou deixar falar agora a respeito disso, não. Calma. Eu queria começar com vocês também, assim, entendendo motivos, motivos que levam um homem a decidir ser pai já depois dos 50 anos ou já numa idade mais próxima dos 50 anos, né? Que é o que aí se considera, puxa vida, idade avançada. Eu não consigo pensar em 50 anos como idade avançada. Mas vamos lá, vamos atender os critérios de pesquisa. Sim. É muito importante pensarmos no seguinte, nós somos seres movidos a ciclos vitais. Nós temos nossos ciclos de vida, né? Então tem o ciclo do nascimento, tem o ciclo da criança, do jovem, do adolescente, do jovem adulto, enfim, vamos indo. Quando você tem, e o sistema familiar, ele vai junto com esse ciclo, ele se torna um ciclo vital na adolescência. Quando nasce a criança, é um ciclo vital no nascimento da criança. Quando isso pula etapas, um pai e uma mãe que vão ter filhos, né? Mais tarde, geralmente dificulta a criação desse filho, por quê? Por causa da distância que existe, a distância cultural que existe entre esse pai e esse filho. Tem vantagens? Tem vantagens. Tem pais, inclusive, que aposentados resolvem ter filhos. Por quê? Porque tem mais tempo para dar atenção. Então, tem um lado bom e tem um lado que é conflituoso, né? Vai depender muito, logicamente, de cada pessoa que resolve ter esse filho. Mas, com certeza, quando se tem filho com uma idade mais avançada, que essa distância é muito grande, pode ocorrer desse pai ficar numa posição quase que de avô. E daí ele vai ter dificuldade com o social dessa criança. Enquanto os pais jovens estão indo para a escola, estão fazendo atividades, estão fazendo juntos, o grupo, ele não consegue... O pai dessa criança, que ele é mais velho, ele tem dificuldade em se inserir nesse grupo. Devido o quê? Ao ciclo de vida dele ser diferente do ciclo de vida dos outros pais. Certo. Isso pode causar dificuldades nessa criança. Olha, eu acho que há um fenômeno atual que é o seguinte, as pessoas estão desatreladas da sua idade biológica. Porque hoje você vê um homem com 70 anos fazendo musculação, exercício, participando de maratona, trabalhando, voltando para o mercado de trabalho, etc. Então eu acho que há uma grande dificuldade de você identificar o que é uma pessoa mais velha, o que é uma pessoa mais jovem. O que está se vendo é que biologicamente é a condição física e intelectual e emocional da pessoa que está ditando as regras. E na esteira disso está havendo muitos recasamentos de homens maduros que optam por casar com mulheres jovens. Porque o grande limitador da procriação é a da mulher, que dificilmente depois dos 40 anos consegue procriar com qualidade. Então, claro que hoje a medicina avançou muito e há a possibilidade de avançar muito na idade da mulher também, mas depois dos 50 é uma coisa que começa a ser quase inviável e arriscado. Daqui a pouquinho eu quero entrar um pouquinho nesse aspecto. Pois é, então, na esteira desse fenômeno que é o recasamento com mulheres mais jovens, é que começaram a surgir essas crianças novas, filhas de pais velhos. Inclusive eu tenho um exemplo disso. Meu filho mais novo, Matheus, ele tem dois anos mais que a minha neta. E é curioso que eu estava ouvindo ela falar. E comigo aconteceu o contrário, o meu instinto avoengo é que ficou eliminado. Eu não consigo tratar a minha neta como neta, com aquela qualidade de avô, babão, né? Eu trato como se fosse uma sobrinha, mais ou menos, como se fosse filha do meu irmão, que é meu filho. Mas brincadeiras à parte, comigo aconteceu exatamente ao contrário. O fato de eu ter um filho pequeno e ter uma neta pequena, nivelou a minha neta como se fosse filha. E não ao contrário. E não ao contrário, não trouxe o meu filho como neto. E eu acho que existem percepções também da criança. Por exemplo, é natural que as crianças se sintam, às vezes, meio constrangidas do pai ser o mais velho da turma, né? Sim. E há também um certo temor, uma certa reverência dos pais, dos amiguinhos, no convívio com a gente. Então, é muito difícil a pessoa não me chamar de senhor, né? Mas imagine, o pai do amigo do teu filho te chama de senhor, quer dizer, fica uma coisa meio chata. Então, cabe também ao velho, no caso, encarnado por mim, esse personagem, exatamente fazer dessa convivência uma coisa agradável, dinâmica, jovial, entendeu? Porque muitas vezes acontece, né? Chega, o homem chega com a criança e alguém diz assim, você veio com o vovô. Acontece muito. Você chegou com o vovô. Isso tem acontecido, às vezes, de pensarem que a minha mulher... Acontecia muito, mas agora nem tanto, porque eu rejuvenesci bem. Mas, acontecia de pensar que a minha mulher era minha filha, né? Filha, isso. Eu não reclamo muito. Quando começaram a perguntar se ela era minha neta, eu comecei a ficar... E você vê, eu já tenho 22 anos de casado. Então, são memórias que você tem, porque tem essa história da idade externa, da idade interna, da idade emocional, que são aspectos que hoje estão muito em discussão aí também. Eu acho que é um pouco disso, né? Que a Lucrécia, vou te dar a palavra, mas que eu acho que você colocou muito bem que cada caso é um caso. Cada caso é um caso, porque realmente depende muito, muito, muito da cabeça desse homem, né? Do aspecto cultural dessa pessoa, né? Às vezes, socioeconômica também, né? Então, tudo isso influencia muito essa questão, né? Mas, uma coisa muito importante, né? Algo muito importante de se observar é que quando uma família, né? Esses pais, ou um dos cônjuges tem uma idade mais avançada, essa criança, ela acaba ficando, esse novo ser dentro dessa família, ela acaba ficando com uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande, né? Que é o peso de ser o doador de vida para esses pais. Quando eu vou buscar um filho, na verdade, eu estou indo buscar vida. Verdade. E essa criança fica... Eu tenho no consultório vários casos de família que chegam com seus filhos doentes, que não conseguem ter condições de estudo, de faculdade, e ficam paralisados, começam a dar problemas na adolescência, porque eles não podem ir, não podem crescer, porque tem que continuar gerando, é como se fosse uma bateria geradora de energia. Esses pais acabam ficando muito jovens, mas só que essa criança vai ficando mais idosa, porque ela vai doando demais energia. Um ponto importantíssimo, né? Porque quando tem um membro da família que está muito jovem, dependendo da idade, não que as pessoas não tenham que se cuidar, ser jovem, mas quando isso é excesso, tem alguém doando como uma bateria a energia, e vai faltar para essa pessoa. Perfeito. Eu quero voltar nesse negócio aí, porque é algo que merece um ponto de atenção. Doutor Gervais, eu já preciso ir para o intervalo, tá? A gente vai para o intervalo e volta um pouquinho. Além da gente fazer e dar a palavra para o seu contraponto, também entender se a questão, por exemplo, de... Porque a gente não está falando só do Dr. Gervais aqui, né? A gente está falando dos homens, de um modo geral. Se a questão do desafio profissional, mercado de trabalho, vontade agora de crescer na carreira, etc., deixaram a questão de ter filhos para um segundo plano, para mais tarde na vida do casal atualmente. Tá bom? Vamos para o intervalo e eu volto já, já. Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.